O Ninho é direito, mas o passo atrás, pancara de primeiro, o gol, pegou, largou, jogou pra fora o Filipinho. Que pancara do Neto. Tanto que a Venã Soares é conhecida como a capital nacional no Chimarrão. E a sua Eva joga no Parque do Chimarrão. A abertura lá na direita vai pintar primeiro, gol, jogou pra fora o Gustavo. Acabou, a bola ficou presa ali na marcação do Boni, veio o Neto. Gol! Do Jaraguá! Neto! A defesa tirou, ele dominou, deu um chapada na bola, de chapa, de pé esquerdo, uma bomba. Tem chances agora para o Nicolas. Aberto pela cara na Arena Jaraguá. Um para o Jaraguá, zero para a Suéva. O técnico já também arrumou pra segunda etapa. Valdinho começou a jogada, golaço! Gol! Gol! Da Suéva! Valdinho serviu o Boni, que encontrou o Lucas e de pé esquerdo, manda a bola profunda no gol! Acho que o Boni descarregou, hein, Léo? Olha o lançamento, pode pintar mais um gol! Gol! Gol do Jaraguá! Depois de uma jogada de quase gol da Suéva. Reposição rápida do João Neto. Do Neto serviu o capa, ele dominou de pé esquerdo entre as pernas do Nicolas. Agora na Arena Jaraguá. Dois para o Jaraguá. Um para a Suéva, Leonardo Fontes. Dominou, abriu com o Gustavo. Esse é Valdinho. Na esquerda vem a Suéva. Clareou, bateu, desvio! Andréu! Gol! Gol da Suéva! Andréu! O balanço funciona, acelerar o jogo também. Boa jogada, um tapa para o meio. O Andréu estava ali. De pé esquerdo, manda a bola profunda no gol! Agora na Arena Jaraguá.